DJ Ferrujo tá tocando, desse jeito eu me assombro Senta na pica olhando pra trás, que tá me olhando por cima do ombro Senta na pica, senta na pica, senta na pica Pode ser no camarote, na área VIP ou no salão Fica na pica do DJ Ferrugem, fica na pica do pichadão Pode ser no camarote, na área VIP ou no salão Fica na pica do DJ Ferrugem, fica na pica do pichadão Senta na pica olhando pra trás, que tá me olhando por cima do ombro Senta na pica, senta na pica DJ Ferrujo tá tocando, desse jeito eu me assombro Senta na pica olhando pra trás, que tá me olhando por cima do ombro Senta na pica olhando pra trás, que tá me olhando por cima do ombro Senta na pica, senta na pica Pode ser no camarote, na área VIP ou no salão Fica na pica do DJ Ferrugem, fica na pica do pichadão Pode ser no camarote, na área VIP ou no salão Fica na pica do DJ Ferrugem, fica na pica do pichadão Senta na pica olhando pra trás, que tá me olhando por cima do ombro Senta na pica olhando pra trás, que tá me olhando por cima do ombro Senta na pica olhando por cima do ombro Senta na pica olhando por cima do ombro